Música Nicholas Sparks é um autor conhecido no mundo todo por suas belas histórias de amor. Desta vez em Um Homem de Sorte, os leitores conhecem Thibault, um homem que se considerava comum diante da vida. Mas certo dia encontra uma fotografia de uma mulher na areia do deserto do Iraque. A partir deste dia ele passa a contar sempre com a sorte ao seu lado, até mesmo em situações de grande perigo. A foto passa a ser um talismã. Quando volta aos Estados Unidos, Thibault terá a possibilidade de se encontrar com a mulher da fotografia. Porém, um segredo poderá lhe custar tudo o que é querido na vida. Música